Pessoal, estou aqui respondendo mais uma pergunta que é muito popular dentro do sistema hidropônico. Acho que é bacana demais vocês seguirem o nosso canal, curtir, compartilhar e ver os vídeos que a gente está colocando essa semana. Eu estou falando aqui do Espírito Santo, da região noroeste do estado, então a região de São Gabriel, aqui, São Numinhos, é a minha, são cidades vizinhas aqui, bem pertinho. E a pergunta é, é possível ter um sistema de cultivo, um sistema hidropônico, um sistema para plantar alface, do jeito que você planta aí, Wagner, totalmente orgânico? Pergunta muito bacana, já fiz um vídeo falando de todas as possibilidades e por que a gente pode considerar que é muito difícil aqui na nossa região. Mas sim, é possível, embora seja desafiador, com certeza, né? No nosso caso lá, a propriedade, ela é, tem uma parte dela que é certificada pelo Ministério da Agricultura, né? O tal da OCS, Organização de Controle Social, a gente tem essa inscrição, mas a gente não consegue ter o sistema hidropônico orgânico ainda. A gente tem que pegar, principalmente, a questão dos derivados, que são de fontes orgânicas, e controle biológico de pragas e doenças que a gente já vem fazendo. Então, lá em casa, eu posso dizer que não é orgânico porque a gente ainda usa químico na adubação. A adubação química é normal, né? Todo mundo sabe que está na roça, que é uma coisa muito prática, né? Por que eu não uso ainda o orgânico? Porque a gente não tem todas as fontes possíveis para que a gente faça isso e a gente controle sujeiras, vamos dizer assim, o limo, o lodo do sistema hidropônico, entre as outras coisinhas que são pequenas que a gente consegue adaptar. Mas a legislação do sistema hidropônico do nosso estado, do nosso Brasil, ainda não discute o sistema hidropônico orgânico. Então, mesmo que eu obedecer todas as regras, eles vão falar assim, ó, a gente não está pronto para certificar uma hidroponia orgânica ainda, porque não tem tantas pessoas estudando o sistema hidropônico orgânico. Então, se você é estudante, eu até dou esse conselho para vocês, para vocês começarem a estudar mais sobre o sistema hidropônico para potencializar isso. A gente tem várias experiências bacanas dentro do estado. Eu já fiz uma por algum período, por um período bem legal até, com o verme de composição, o chorume das minhocas, né? Dentro de uma escala do verme de composição, pegava o chorume e jogava na solução nutritiva, praticamente só o chorume e deu muito certo. Tem relatos aí que o pessoal faz o chorume do esterco, tem relatos aí que o pessoal faz o chorume das palhas. Então, tudo isso dá certo. O problema é que é o mais complexo para você analisar. Toda vez que você trabalha com um tipo de chorume, com alguma coisa, se você quiser ter a certeza, que a gente gosta de dar certeza sempre, você vai ter que fazer a análise química desse produto para você usar na solução nutritiva. Do lado, tem alguns outros, pó de rocha, né? Tem outros materiais que estão sendo trabalhados já junto com a solução nutritiva. Acho muito bacana. Eu uso alguns tipos lá em casa fazendo teste e está dando certo. A Leonardita, não sei se vocês conhecem, eu gosto muito e estou usando, está dando muito certo. Até vou tentar fazer um vídeo só sobre ela daqui a uns dias. Só que eu preciso de mais, uma pessoa do meu lado que seja mais técnico do que eu, para dar a informação mais precisa. Dá para produzir orgânico? Dá. O problema é que a gente não consegue ainda certificar dentro da nossa região, ok? Espero que vocês contribuam com esse vídeo. Escrevam embaixo a experiência que vocês têm, para que a gente possa continuar crescendo e compartilhando informação do sistema hidropônico. Para mim, é um futuro que já existe. É uma realidade que vai crescer cada vez mais dentro da nossa região, dentro do Brasil. Quando vocês ficarem com dinheiro no bolso, no sistema hidropônico, vocês lembram de mim que eu estou tentando fazer os vídeos sempre potencializando a minha experiência, para que vocês não precisam passar as raivas que eu passei. Abraço a todos, fiquem com Deus.